Esse ano de 2019 foi um ano de muita conquista pra gente, conquistamos muita coisa Isso aqui que vocês estão vendo a gente conquistou nesse ano de 2019, velho Vocês acreditam nisso, velho? Eu nunca sonhei que eu ia ter um carro desse em 2019, pensei que ia demorar bem mais Salve rapaziada, mais um rolezão de polo aí Agora vai ser rolezão de Natal, olha aí que hora que é 18h42 da noite Mano, a gente vai fazer mais um rolezão aí, velho Rolezão de Natal, olha o que a gente fez aqui atrás, velho Envelopei de fibra de carbono, o que vocês acharam? Ficou monstro, né? Olha como ficou, chave Envelopei, ficou monstro demais, velho A frente agora ficou invocada, hein? O que vocês acharam? Deixa nos comentários E dessa vez a gente vai fazer um rolezão de Natal, velho Sim, um rolezão de Natal de polo Olha o baguizão, o baguizão tá chave demais E, velho, vocês que me apoiaram aí o ano inteiro, tá sempre lado a lado com a gente aí Conquistando junto com a gente, prosseguindo aí a nossa trajetória aí das conquistas Das realizações E, velho, tá sempre comigo aí, me apoiando em tudo aí, velho Nossa, só tenho a agradecer a vocês Muito obrigado por tudo mesmo, de coração Só tenho a agradecer Fico até sem palavras, assim, pra agradecer tantos vocês Como que tá? Olha aqui, velho, aqui no painelzinho aqui, ó No retrovisor, rodeiro aqui, pra acompanhar dia a dia Volantinho do Golf TSI novo, mano Chave, né, tio? Cê é louco E, velho, vamos deixando muito like Vamos bater uma meta de 350 likes pra fortalecer a gente Pra continuar nossos vídeos aí E é isso aí, rapaziada Compartilha pra geral Se você não conhece nosso canal e ainda tá passando pela primeira vez Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Compartilhando pra geral que tá vindo vídeo todo dia aí no canal, mano E vamos pro rolezinho, velho Vou ligar o baguizão aqui, tio Carrinho é chave demais, velho Cê é doido O que vocês acharam do envelopamento que eu envelopei lá no símbolo da Volks lá? Queria deixar black Deu uma envelopada monstra aí Não gravei, porque, velho Bateria acabou bem na hora e eu queria envelopar Não teve jeito Mas, velho, vai vir muito vídeo monstro aí Demorou? Vamos saindo aqui, certinha sempre no bagulho Então, rapaziada Tamo começando um videão aqui Monstro na área, hein, mano Pra desejar um Feliz Natal pra vocês Pra sua família aí, tá ligado? E obrigado por tudo aí Por sempre estar acompanhando o ano inteiro aí O pessoal que estava comigo desde o começo do ano aí Desde o começo lá do canal, velho Sem palavras pra vocês mesmo Muito obrigado De coração Com lesão bravo, fi De poleira O movimentão tá bravo, rapaziada Tem que tomar cuidado aí no Natal aí Você que dirige pra caramba aí, velho Tomar cuidado Porque os caras tá tudo louco, fi Louco de pinga E lembrando vocês aí, velho Se for beber, velho Não dirija, mano Vamos respeitar aí, mano A lei aí Vamos ajudar a sua própria vida aí Demorou? Você beber, mano Não dirige, mano Pega um Uber lá, velho Mas não vai beber não, velho Vai causar um acidente aí Preserve sua vida Que isso aí é uma coisa que Preserve sua vida, velho E preserve a vida do próximo aí Vamos respeitar as leis de trânsito Respeitar aí que Muitos caras bebem aí, velho Saindo louco no trânsito aí Vamos fazer isso aí não, velho Porque, mano Causa muito acidente aí Tira sua vida, velho Então é isso aí, rapaziada E estamos aí na trajetória Conquistando muita coisa aí Esse ano de 2019 aí Foi um ano de muita conquista Pra gente Conquistamos muita coisa Isso aqui que vocês estão vendo A gente conquistou Nesse ano de 2019, velho Vocês acreditam nisso, velho? Eu nunca sonhei Que eu ia ter um carro desse Em 2019 Pensei que ia demorar bem mais Mas conquistamos Conquistamos o reloginho aqui Wet Baguizão chave E estamos aí na trajetória A gente não pode desistir Lembrando vocês, rapaziada Seja qualquer sonho Que você tiver na sua vida Nunca desista Nunca desista, velho Vai em frente Não desista fácil Persista nos seus sonhos Se você tem um sonho lá De ser um policial Tem um sonho de ser um youtuber Tem um sonho de De fazer uma faculdade Tem um sonho de ser alguém na vida, velho Cara, uma dica que eu deixo pra vocês, velho Não importa o sonho que você tenha O tão alto que ele seja, velho Se você acreditar nele Correr atrás Você vai realizar Assim como eu tô realizando meus sonhos Eu nunca imaginei que eu ia Em 2019 Ia ter um padrão de vida desse Que tá melhorando muito Mas Lembrando vocês Que eu não sou filho de papai Minha família não tem dinheiro Eu venho de família pobre Meus pais são humildes A gente, todo mundo é humilde em casa A gente não é rico E tudo que eu tenho É conquista trabalhando lá Honestamente lá Realizando Tá ligado? Eu acho que A coisa mais linda aí Que você tem aí, velho É você correr atrás dos seus sonhos aí Honestamente Nunca precisar passar a perna em ninguém Pra poder crescer Que isso aí Não é de um ser humano Passar a perna no outro Pra poder chegar num patamar na vida Isso aí eu nunca precisei Sempre Tive esse jeito de ser humilde aqui Correndo atrás dos meus objetivos Pra alguns, velho Muitos Olha minhas coisas que eu tenho Pensam que eu tô luxando as coisas Não é luxação Isso aqui, velho Eu tô aqui pra mostrar pra vocês Que tudo é possível, velho Se você acreditar Sou humilde, velho Sou humilde Sou uma pessoa tipo Qualquer, tá ligado? Sou uma pessoa qualquer Uma pessoa que É sonhador Uma pessoa que corre atrás do sonho Dia após dia Que não desiste Independente de onde eu vim Não sou de desistir Tô sempre ali na batalha Sempre na batalha ali Acreditando em Deus Aí sempre pedindo Pedindo pra Deus Abençoar meu dia Abençoar minha trajetória Eu acho que uma coisa linda Que vocês tem que fazer aí, velho Pra molecada que tá me assistindo aí A molecada que tá Não sei quem que tá me assistindo Os tipos de pessoas Que vocês são Mas eu sei que a maioria Que me assiste São de boa E, velho Eu deixo uma mensagem Pra os rapaziada aí Que Gasta tudo o dinheiro Torra tudo o dinheiro aí Embalado Esse bagulho, velho Vamos 2020 Vamos fazer uma trajetória Diferente da sua vida, velho Vamos mudar de vida Se você tiver A oportunidade de voltar Pra igreja, mano Fazer alguma coisa Mudar de vida, velho Volte, velho Nunca é tempo perdido Tá ligado? Se você tem Uma meta de vida aí Pra mudar de vida Pra ter um carro Conquistar uma casa Conquistar Conquistar a sua vida, velho Velho Nunca desista Mano, vai em frente, velho Vai em frente Muda de vida, velho Tá na hora de mudar Tá na hora de Trazer coisas novas Pra você Pra sua vida Então, velho Isso aí que eu deixo pra vocês Muito obrigado aí O pessoal que tá sempre me acompanhando Eu tô aqui pra querer o bem Eu quero o bem de vocês, velho Assim como que muitos querem o bem meu Já fui desacreditado Mas hoje a gente Chegou na onde a gente tava planejando Onde a gente tinha sonhado Um dia Onde um dia eu falei pro meu pai Que eu ia ter um carro melhor Pra andar Muitos riram da minha casa Muitos desacreditaram Quando eu tava com o Voyagin Lá empurrando na rua Não tinha amigo Não tinha nada Velho Uma coisa que eu deixo pra vocês Mano, nunca coloque Toda a sua fé Nas pessoas, tá ligado Em amigos Essas coisas As pessoas podem te decepcionar Muitos vão rir da sua cara Mas Leva isso como motivação maior Pra você correr Mais atrás do seu sonho ainda Eu não tô dizendo Que não existe amigos Existe sim, velho Mas tem muitas pessoas aí, velho Que não conseguem viver Com o seu sucesso Não conseguem viver Com o seu brilho Então, velho Se você é uma pessoa aí Que curte a vida Velho Que gosta de Ver as pessoas se realizando Mano, você tá no caminho certo Muitas coisas vão vir pra você também Velho Eu desejo tudo Tudo de bom pra vocês aí, rapaziada Que seja um ano de 2020 aí 2020 venha com muita Muita glória Muitas bênçãos aí, velho Muitas realizações Que o canal Cresça cada vez mais, velho Tô ralando pra isso Isso aqui tá sendo tudo ralado Rapaziada Eu tô Há uns anos aí Fazendo vídeo E só agora Que tá embalando pra caramba Que tá dando certo E é uma coisa Que eu deixo pra vocês Nunca desista, mano Nunca desista Dos seus sonhos Independente do sonho Que você tenha Acredite mais em você, velho Acredite mais em você E faça as coisas acontecer, velho Não sonhe muito E não realiza nada, velho Sonhe e batalha naquilo Pra realizar também Demorou? Então é isso aí que eu deixo pra vocês Rapaziada, um feliz natal pra você E pra sua família, mano Se beber não diria Já vamos se conscientizar aí Demorou? É nóis, mano Obrigado pelo apoio de todos aí O ano inteiro aí Que vocês me apoiaram Que vocês me aguentaram aí Tamo junto, mano Só tenho a agradecer Por tudo mesmo Só tenho a agradecer, velho É sem palavras tudo isso aqui E, velho Tamo junto Obrigado por tudo mesmo É nóis Fui, man E, velho E, velho